E aí, galerinha, como vocês estão, hein? Tudo certinho, prontos para a revisão de hoje. Mas chegou o meu momento, né? Meu momento youtuber. É o meu momento de pedir para vocês deixarem um tchauzinho para a gente. Já estamos chegando no final. Então, por que não deixar um tchau? Fala assim, tchau, professoras chatas. Que bom que acabou. Ou alguma coisa do tipo, ou melhor do que isso, né? Com certeza. Um grande oi para a gente. Vai ser um prazer receber a mensagem de vocês, tá bom? Então, não vamos perder mais tanto tempo falando. E vamos para a revisão. Sim, bora. Hoje, nessa aula, nós falamos sobre as regras de colocação pronominal. Vimos que na língua espanhola, diferente da língua portuguesa, nós podemos utilizar o pronome oblíquo no início das orações, sem uma palavra atrativa, como acontece na língua portuguesa. Então, eles continuam atuando como pronome átono, como pronome complemento. No entanto, eles podem ser utilizados no início da frase, sem a necessidade da palavra que o atraia, como nós vimos. Ou seja, eu tenho o caso de uma próclise normal, como no português, o mesmo nome, só que, ao invés de eu ter uma palavra que o atraia, eu tenho ele sozinho. E lembrando que ele não faz papel de sujeito, mas ele vai fazer o papel de complemento. Nós também estudamos o deber mais infinitivo. Nós vimos que ele é uma perífrase verbal, que o seu uso pode expressar necessidade, obrigação, responsabilidade ou probabilidade. Nós vamos trabalhar com o verbo deber conjugado no futuro, mais o uso do infinitivo para indicar a ação a qual ele está se referindo. E nós também vimos que tem o uso do deber mais, de mais o verbo no infinitivo, que vai mostrar uma probabilidade que pode ser que aconteça ou não o que está se referindo. E falamos também sobre o Garcia Lorca, que foi brutalmente assassinado lá no ano de 1936, e foi conhecido por ser um grande poeta e dramaturgo espanhol, que criou diversas peças, diversos textos, como vocês puderam compartilhar nessa aula. E muitos dos seus textos são utilizados até os dias atuais, com certeza, porque ele também é considerado um poeta modernista e um escritor para o teatro moderno. Isso. A gente viu inúmeras obras dele, a maioria, claro, que voltado para o teatro. E nós viajamos para a República Dominicana. Nós conhecemos um pouquinho dela, vimos que também é um dos países caribenhos, que ela é conhecida muito pelas suas praias, que ela também, fora as praias, tem a parte da floresta tropical, as savanas e as montanhas. Inclusive, o Pico do Arte, que é uma das montanhas mais altas do Caribe, está na República Dominicana. Isso. E nós vimos ali toda a parte da música, da dança, nós vimos o som, que é uma música própria da República Dominicana. E nós descobrimos que o... Merengue. É, hoje, considerado, na verdade, desde 2016, considerado ali... Patrimônio da humana. Patrimônio imaterial da República Dominicana. Na verdade, do mundial, né? Isso. Nós também vimos as comidas deliciosas, principalmente os doces. Eu amei a parte dos doces. Bolo tresletes, ali aquele doce de coco. Mas também gostei muito da ideia daquele tipo de pamonha dominicana, que é feita com banana, carne e cozida, embrulhada dentro da casca da banana. Olha a influência africana e o uso da banana, diferente do milho... E das batatas. E das batatas. Não que eles não usem, né? Sim, sim. Eles usam bastante batata, não tanto milho. Porque você pode perceber que esses países mais caribenhos, eles não vão usar tanto milho. Mais a banana. Eles usam mais a batata e a banana. É isso aí, galera. Agora é com vocês, meus amores. É o momento da nossa última atividade do módulo. E depois só a prova. Como assim, professora? A gente dá até uma aula 24. É, mas a nossa aula 24 não tem atividade. Olha que notícia boa para vocês. Que coisa maravilhosa. Já estou dando spoiler da aula 24 para vocês. É isso, galera. É com vocês. Agora, manos à la obra. Vamos lá. Voltamos, meu povo. Tudo certo? Tranquilíssimo. Foi fácil, não foi? Multíssimo fácil. Confessem aí que atividade simples é essa. Ah, foi muito tranquilo para vocês. Eu tenho certeza que vocês amaram e realizaram até em menos tempo do que a gente deu para vocês fazerem. Então, vamos lá. Respondei. Então, vamos lá para a questão número 1 da nossa atividade. Vamos lá. Analisando a frase abaixo, qual das alternativas a completa corretamente com o uso do pronome átomo? Olha só como é que é a frase. Ellos querem sacar o sucio de lo estofado. Ellos querem sacarla. Querem sacarlo. Querem la sacar. Querem lo sacar. Ou querem le lo sacarem. Não dá nem de falar esse último. Nem consegue. Até... Ah, já ia dar um spoiler. Não, não vou dar, não. Vai lá. E aí, galera? O que vocês acham? Vocês têm que ver o quê? Primeiro, como ele vem com o verbo querer, ele não vai usar o meu pronome átono. Quer dizer, na verdade, não é que ele não vai usar. E nenhuma das opções está mostrando o pronome átono antes do meu verbo auxiliar, que seria o verbo querer. Então, se ele não está antes do meu auxiliar, ele não vai vir depois dele. E sim com o meu verbo de ação. Ou seja, esse lá aqui, esse lo e esse aqui que nem existe, não está no lugar correto. Porque, pela regra, ele deve estar depois do verbo de ação e coladinho com ele. Lembram-se disso? Então, a gente já sabe que letra C não é, letra D não é e letra E não é. Então, já deu outros spoilers aí. Já excluímos essas três. Ficamos só duas. Aí, essas duas, nós vamos precisar de quê? De entender o meu contexto. De entender a que pessoa está se referindo. Quem é o sujeito da minha oração. Eles querem sacar o sucio de lo estofado. Eles querem o quê? Sacarla ou sacarlo? Olha aqui, ó. Masculino. O meu artigo definido masculino singular, dizendo que é masculino. Isso mesmo. Então, se é masculino, claro que não vai ser sacarla. Porque o lá é feminino. A única alternativa que se encaixa é a alternativa B. Querem sacarlo. Ellos querem sacarlo. Eles querem sacar o sucio. Certo? Foi fácil. Era só fazer essa pequena análise que vocês conseguiriam responder muito facilmente. Mais fácil do que só roubar a doce da boca de criança. Na frase. Desejas comprar esta falda? Se. Qual é a posição correta do pronome átomo? Que a completa. A mesma coisinha. Você vai ter que ali analisar como que encaixaria nesta frase. E aí você... Ficaria. Pode falar. Não. Fala. Vocês. Vocês precisam sempre se atentar à questão do sujeito. E que na língua espanhola nós temos aí o sujeito. Ele pode aparecer ou não, como no português. Mas o pronome oblíquo, ele sempre vai aparecer. Então, se vocês tentarem aí, fazer de qualquer jeito. Ah, mas cadê o sujeito? Ele está aí. Está de forma desinencial. Oculto. É implícito. Desejas comprar esta falda? Tu desejas. Você deseja comprar esta saia? Sim. Sim. La deseo comprar. Sim. La deseo comprarla. Sim. Deseo la comprar. Sim. Lo deseo comprar. Oe. Sim. Comprar la ei. Eita, nem o. Nem exerce. Não tem mesócles na língua espanhol. Não existe. Outra coisa. A gente já sabe que falda é... É saia. É saia e é feminino. É la falda. Se é la falda, então eu já posso excluir a letra D. Lo deseo. E também... Não, somente ela. Só ela. Agora, vem a outra questão. Deseo la comprar? Ou deseo... Ou deseo... Ou la deseo comprarla? Ou la deseo comprar? Se eles se atentaram na história do sujeito, eles já sabem a resposta, Tainá. A gente pode observar que deseo la comprar? Não é. La deseo comprarla? Olha aqui a repetição. A repetição. Também não é. Só nos sobrou a primeira opção. Si. La deseo comprar. Sim. Simples assim. Fácil, não é? Por quê? Porque você dizia assim... Ah, professora, mas eu não posso dizer... Deseo la comprar? Não. Para que essa frase pudesse entrar corretamente aqui, essa colocação deveria ser... Deseo comprá-la. Aí sim. Aí sim faria sentido. Mas como nós não temos essa opção, deseo comprarla, claro que a outra opção seria la deseo comprar. Porque eu posso utilizar com o la junto com o meu verbo principal ou usar o la antes do meu verbo auxiliar, que é o desejar. Isso mesmo. Tranquilo? Facinho? Muito. Então vamos para a questão 3. Na frase... Creio que oi... Olha aqui, eu já coloquei para vocês o tu e o verbo acostar-se. Creio que oi, mas temprano. Com o uso do verbo, da perífrase, esdeber mais infinitivo, qual das opções abaixo ficaria correta para completar essa frase? E é só lembrar que o verbo acostar é um verbo reflexivo. Olha aqui o cezinho. Sim, sim, sim. Na hora de conjugar, nós vimos essa regra lá atrás. Atrás, umas duas aulas atrás, se não me falha a minha rica memória. Isso. Mas também você tem que prestar bastante atenção ao seu uso. Isso. Lá com o deber mais infinitivo. Isso mesmo. O que você tem que analisar? Tu. Segunda pessoa do? Singular. Então, jodebo tu? Debes. Debes. Então já descarta aí de cara 3 alternativas. 3 alternativas. A, B e C. Nós ficamos somente com a D e a E. Isso. Ficou mais fácil ainda. Por quê? Porque nós temos uma repetição. Isso. Olha aqui, debes se acostar-se. Mas se eles se ligaram na dica do verbo reflexivo, já mataram essa charada também. Eles vão saber que a opção correta é a letra D de dado, debes acostar-se. Então, creio que oi, tu debes acostar-se mais temprano. Cierto? Tranquilos? Na próxima questão, vocês teriam ali que trabalhar um pouquinho mais para poder conseguir encontrar a resposta correta. Das alternativas abaixo, qual completa a lacuna utilizando a perífrase DB mais D mais infinitivo? Lembrando que esse DB mais D mais infinitivo vai mostrar uma probabilidade. Uma suposição. Então, vamos lá. Segundo o contrato, deve pagar o alquiler o dia primeiro de cada mês. Aqui, olha. Olha o meu contexto. Segundo o contrato, você... É uma afirmação. Ele vai me dar uma suposição? Não. B. Antes de deixar o hotel, deve deixar as llaves na recepção. Também não está como suposição. Porque não é uma probabilidade. Você pode ser que você deixe ou pode ser que você não deixe. Não. É certo. Se você... Antes de deixar o hotel, você tem que deixar as chaves. Então, é uma... Obrigação. Obrigação. Era essa palavra que eu estava procurando. Antes de deixar o hotel, eu deveria dizer o quê? Debes deixar as llaves. E não, debes de derrar. Se... É uma suposição? Pode ser que você devolva ou não? Quem sabe? Acredito que não. Porque você não tem essa opção. Se você quiser, você pode ficar com ele. Sim. É porque é a biblioteca. Então, os livros da biblioteca... Com o texto. Deve devolver. Debe devolver. E não, debes de devolver. Também não vai ser. Tengo hambre. Debes de... Ou deve de ser pronto ao meio dia. Eu tenho fome. E aí? Será que ele vai me dizer assim uma probabilidade? Que ele vai estar pronto ao meio dia? Será? Olha a minha opção E. Para assistir ao congresso, Debes de viajar para Madrid? Será? Será que para você assistir ao congresso é uma possibilidade que você viaja ou você pode assistir de casa? Quem sabe agora com a internet? É, mas eu acho que não é o caso ali da minha frase. Então, a minha resposta E também está errada. A resposta D. Olha aí, eu tenho fome. Ah, mas deve ficar pronto ao meio dia. O almoço. Ou a comida. Ou o lanche. Ah não, o meio dia não tem como ser lanche. É o almoço. E outra coisa. É o almoço, né gente? Então, claro e evidentemente que a minha resposta correta é a letra D. Tenho fome. Tengo hambre. Debe de ser pronto ao meio dia. Muito bem. Então, vamos para a nossa Se Liga no Enem. No Se Liga no Enem de hoje, nós trouxemos, claro que, um pouquinho falando sobre Frederico Garcia Lorca. E um texto em português, que é o mais legal. Leia o início do poema Pranto por Frederico Garcia Lorca, do goiano Afonso Félix de Souza. E o início do poema La Sangre Derramada, do espanhol Frederico Garcia Lorca. E as questões se referem a esses versos. Primeiro, o pranto, por Frederico Garcia Lorca. Não, não quero vê-lo. O olhar muito abarca, a luz. É um vislumbrar de um sonho. A abrir todas as portas. Essa é um trecho do poema do Afonso Félix de Souza. E agora vamos ao trecho do Frederico Garcia Lorca. La Sangre Derramada. Que no quero ver-la. Dile a la luna que venga. Que no quero ver-la Sangre de Ignacio sobre la arena. Olha aí, na obra poética completa que nós temos do Frederico Garcia Lorca. Olha a pergunta. Ao mencionar a luna nos versos reproducidos, o poeta Frederico Garcia Lorca recorre a um na. Aqui, quando ele fala, Dile a la luna que venga. Ele está recorrendo a que tipo de recurso? A comparação? A personificação? A ironia? Uma paráfrase? Ou é uma sátira? Olha só, gente. É só você prestar bastante atenção. Dile a la luna que venga. Ele está dizendo o quê? Diga à lua que ela venha. E a lua pode vir? Não. Eu posso dizer para a lua, vem? Não. Então, é uma personificação. Ele está personificando a lua. Ele está dando, ele não está comparando a lua com ninguém. Ele não está ironizando a lua. Nem parafraseando ela com outra frase do texto. E muito menos fazendo uma sátira. E sim, personificando a lua. Certinho, meu povo. Esperamos que vocês tenham gostado bastante, tá bom? Foi um prazer estar com vocês em mais uma aula. E nós nos vemos na próxima aula e última aula, a número 24. Tá bom? Hasta la próxima classe. Tchau, tchau. 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 Tchau.